E aí meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra um vídeo um pouco diferente Eu queria responder uma pergunta muito frequente aqui do canal Relacionado a compra de CDs, CDs importados E também aproveitar esse momento pra anunciar uma parceria e uma oportunidade Pra vocês que gostam de colecionar CDs e estão com dificuldade de encontrar novidades, novos itens De uma forma mais rápida e prática, ok? Então, a gente tá aqui pra isso hoje Já vou pedir antes pra você deixar o seu like Não esquece de fazer isso depois, você já faz agora E aproveita e já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda Tem também aí na descrição do vídeo nossas redes sociais Nossos planos mensais de assinatura pra você que quer se tornar membro Tem interesse em colaborar com o canal e ter benefícios em troca com isso E também informações a mais sobre o conteúdo do vídeo de hoje, ok? Vamos começar então? Antes de eu anunciar minha parceria, eu tenho coisas pra mostrar pra vocês aqui Que vocês vão amar Mas antes de qualquer coisa Então a pergunta que sempre me fazem é Bruno, onde você compra CDs importados? Como que é? Como que funciona? Taxa ou não taxa? É demorado ou não é? E assim, a resposta pra essa grande pergunta é Eu parei de importar CDs por um bom tempo E as poucas tentativas de importação que eu fiz esse ano foram Eu diria que bem frustradas na maioria dos casos, tá? Mas, respondendo, antes de anunciar a parceria Eu costumava comprar muito na Amazon UK A Amazon da Inglaterra, certo? Porque a Amazon americana tem taxas muito altas E agora eu parei um pouco Porque a Amazon UK também passou a cobrar taxas bem altas Então, acabou dificultando De vez em quando eu tento comprar Mas tem outros contras que eu vou chegar Já comprei algumas coisas no eBay Quando a moeda, o dólar, tava mais baixo Agora tá bem difícil também E já comprei algumas coisas de lojas oficiais do artista Mas é bem complicado Porque muitos artistas enviam por uma transportadora chamada DHL Que cobra taxas altíssimas Eu comprei, por exemplo, o Cromatica Deluxe Na loja oficial da Lady Gaga E a taxa foi quase maior que o valor do CD Então, assim, às vezes não vale a pena, tá? Então, o método de pagamento nessas lojas É cartão internacional Que permita compras internacionais A maioria já é assim Se não for, é só entrar em contato com o banco E tentar ter um cartão assim, certo? Mas, ultimamente, os contras são muito maiores Porque já existe uma taxa quase que obrigatória De R$15,00 pra cada compra que você fizer Corre o risco de ser taxado ainda A taxa maior Que pode ir pelo peso, pelo valor da sua compra E a demora Que a nossa alfândega aqui no Brasil é muito complicada Quando chega na alfândega Eles têm um prazo de muitos dias Pra te darem um retorno Se você foi taxado ou não Se você não foi taxado Eles têm até Vou chutar assim 3, 4 meses Em dias úteis, assim Mais de 40 a 60 dias úteis Pra liberar o seu produto lá da alfândega Então, por exemplo, tem que saber que eu comprei Na Amazon em agosto Nós estamos em dezembro E não chegou ainda É um estresse, é chato Aí tem lojas que revendem importados aqui no Brasil Que facilita a questão de cartão Facilita a questão de não ter essa dor de cabeça com taxa Mas o valor é alto, obviamente Super compreensível Só que o prazo de entrega também é uma surpresa Às vezes é muito longo Às vezes é um pouco mais rápido É sempre uma surpresa Então, é isso, gente Nem eu tô sabendo dar respostas super exatas Sobre importação, ok? Mas, agora Pro nosso mundinho aqui, ok? De colecionadores Eu tô trazendo uma parceria Junto com a loja Regards Onde nós vamos trazer alguns produtos importados Pro catálogo da Regards Pra vocês comprarem em pronta entrega, ok? Não vai ser um catálogo super completo Não é uma loja de importação Como várias outras, ok? Que vai ter todos os itens Mas a gente vai tentar trazer As principais novidades Para a pronta entrega Pouco tempo depois do lançamento Tipo, 15 dias depois do lançamento, ok? Essa é a ideia, tá? Eu já vou mostrar alguns itens Que a gente vai abrir essa parceria Com alguns itens que estão aqui E eu ainda vou mandar lá pra Regards Qual é o diferencial? O preço, gente A gente tá aqui pra ser sincero Eu não tô aqui fazendo publi É uma parceria minha Mas não levem isso como uma publi Levem como uma ajuda Pro que tanto vocês me pedem As vantagens, né? É claro que o preço Vai ser um pouco mais salgado São formas que a gente encontrou De trazer rápido Então, você não vai ter Essa espera maluca Não vai ter o risco De ter taxa nenhuma Você quer Tá em estoque E você Comprou Vai pra sua casa, tá? Então, é aquela coisa Prefiro pagar um pouco a mais E ter Esse conforto Essa rapidez Essa garantia É Uma escolha de cada um Certo? Então Pensando nisso A gente pensou Bom, acho que muita gente Deve querer evitar Esse estresse todo De importação E aí Também vocês podem Não vou dizer Trabalhar com encomenda Mas vocês podem Demonstrar o interesse De vocês Por outros itens Com destaque É claro Pra peças mais recentes Lançamentos Tanto pra Regards Quanto pra mim Tá? E a gente vê Se consegue trazer Mas quando demonstrarem Interesse Tenham em mente De realmente Quererem esse item Vamos ver isso ainda Como vai funcionar Encomenda A gente vai Tá começando isso Então a gente vai Moldando aos poucos O que nessa primeira remessa A gente vai ter De primeira entrega Eu vou mostrar pra vocês Aqui Vocês vão ficar Vocês vão amar Tem CD E tem vinil Ok? Pra começar com o CD Gente A gente tem aqui Muitos Plastic Hearts De Miley Cyrus Super lançamento Saiu agorinha Certo? Saiu faz pouquíssimo tempo Não faz nem um mês E temos aqui Para pronta entrega Plastic Hearts Só da capa rosa Pelo menos Por enquanto Ok? E preços Vocês vão poder ver No site Da Regards Ok? O que mais nós temos aqui? Vamos lá Nós temos Mariah Carey The Rarities CD duplo Que não saiu aqui no Brasil A Sony Infelizmente Não fabrica mais CDs No Brasil Então Não esperem Sair aqui Porque Não vai sair Tá? Mariah Carey The Rarities Duplo importado O Walls Do Louis Tomlinson Que também não saiu aqui no Brasil E é um puta álbum Eu tenho certeza que deve ter gente Que quer comprar Né? Então tem aqui O Walls Do Louis Tomlinson Tem uma novidade aqui Que eu acho O máximo Inclusive Eu comprei um pra mim Que é o Weird Do Youngblood Eu tô viciado Nesse cara Nesse álbum É maravilhoso Incrível Incrível Não sei se vocês conhecem Se gostam É uma vibe mais pop rock Punk pop rock Muito legal E também O Disco Versão Deluxe Da Kylie Minogue Pra quem ficou um pouco desapontado Com o encarte da versão nacional Tem aqui a versão Disco Que é Em formato de livreto Capadura Lindo Também comprei um pra mim E vinil Por enquanto A gente tem aqui também O Disco Da Kylie Importado Ok Tudo importado Né? Não sei porque eu tô falando importado O Future Nostalgia Da Dua Lipa Que é a versão original Não é o Club Future Nostalgia Tá? É o Future Nostalgia E por último Esse aqui eu quase roubei pra mim Que é o Glory Da Britney Spears Versão dupla Vinil novíssimo Com as inéditas Aqui atrás Mood Ring Streaming in the Stars Matches E três remixes De Mood Ring Maravilhoso É um vinil duplo Esse aqui é mais caro Mas é um vinil duplo Lindo Belíssimo Ele é folding Sabe? Quando é A capa abre Assim Sabe? Então Maravilhoso Esses são Os itens que a gente tem Nessa primeira remessa Já vai tá tudo disponível Lá na Regards Pra vocês O link vai tá aí Na descrição do vídeo E é uma forma Que a gente encontrou De trazer itens novos Pra vocês Em pronta entrega Sem que vocês Precisem esperar Muito tempo Claro que tudo Vai ter o seu contra Pra isso O preço é um pouquinho Maior Pra quem está Disposto a comprar A gente entende Se vocês acharem caro Falar Ai pronto Tá muito caro A gente entende Mas ou era assim Ou continuava sendo Do jeito que tava Tá? Então podem confiar A Loja Regards É uma loja Super confiável Tá aí no mercado Há muitos anos É parceira do Popline Que é o maior portal De música pop do país Então Estamos lidando Com pessoas sérias Uma empresa séria Confiável Eu dou minha palavra Pra vocês Ok? Então é isso Eu vim aqui Pra dar essa resposta Sobre onde eu compro CDs importados E anunciar Essa parceria Pra vocês Então vocês Podem demonstrar Como eu disse Interesse Em outros itens Tanto pra nós Quanto direto Pra Regards Nas redes sociais Arroba Loja Regards Ok? Então é isso gente Obrigado por terem assistido Se você curtiu o vídeo Dá o seu joinha Pode compartilhar Esse vídeo por aí Pra pessoas Que tem interesse Em comprar Itens importados De música pop E não sabem bem Como Onde E não querem mais Esperar esse tempo Todo Esse tempo Surpresa Podem compartilhar Por aí Esse vídeo Vai ajudar bastante Também Não só a nós Mas como as pessoas E é isso gente Se você não for inscrito Ainda tá aqui Por causa de CDs E tudo mais Se inscreve Que a gente normalmente Tá falando sobre Música pop Reviews Reações História da música E muitas outras coisas Ok? Espero que você fique aqui comigo E já ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação E é isso Eu vou ficando por aqui O meu beijo pra você Que assistiu aqui até o fim E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo